notas musicais, origem, são essas forças basicamente que constituem o que se chama de escala, que seria a escada musical, mas que talvez poderia ser visto, que é possível que seja visto, de outro ângulo. Não só como escada, como degrau, mas basicamente como ela é mesmo, que são funções, ou melhor, frequências que se relacionam, inter-relacionam, e podem, essas frequências combinam no ambiente, quando uma entra, uma frequência dentro da outra, encaixa dentro da outra, o som fica ruim. Quando elas não cabem, numa medida exata, as frequências são antagônicas, elas criam uma antipatia, elas criam uma frequência que choca, que interfere na outra, não colaborando com a sua vibração, mas interferindo com a sua vibração. Então, esse é o caso, quando você está virando os dois polos básicos, quando você pensa, no caso aqui, você está na escala de dó, na escada de dó, na escada de dó, ré, mi e fá, que fazem parte de uma sequência, onde sonoramente a base é fá, e você está no outro tetraedro de cima, tetraedro inferior e superior, nesse caso, sendo que aqui tem os polos de sol ácido como compreende 2 2 oitavas aqui teria uma outra si, lá sol e depois ré, mi, fá por exemplo vamos para completar as duas as duas oitavas 1 oitava, 2 oitava todos os intervalos nas funções harmônicas estão dentro dessas basicamente essas duas oitavas nesse caso o fácil tenido ele é o que divide exatamente em 6 graus um lado com 6 graus no outro é uma posição que o magnetismo não aceita quando você dentro de uma escala dessa lança essa nota essa nota é o divisor de águas como um nino quando ele passa de norte ao sol é o lugar da travessia a nota rejeita como um nino ela repulsa esse som aqui estando nessa escala que é exatamente você pegando a primeira nota aqui primeira nota e até a oitava nota então se você contar os semitons tem 6 semitons até aqui exatamente 6 semitons até aqui ou seja ela não aceita ficar nesse meio ou você parte para 5 semitons ou para 7 semitons para completar 12 aí ela pula ou para cima para lá ou para cá ou para esse grupo que é o grupo de sol e esse grupo que é o grupo de fá dó na verdade comanda o tom é dele porque ele se dá bem ele vai bem tanto em fá como em sol ele harmoniza bem o dó em qualquer um desses dois polos por isso que circula entre esses polos a frequência de dó olhando de outro modo funcionaria o dó como sendo um eixo dó ou uma nota de origem si ré lá um sol assim então funcionando o polo oscilação e o polo remifor quando ele ultrapassa esse ponto de aproximação do mundo ele atravessa a força para o outro lado ele vai pender já lá para o dó por cima isso é um outro ocorre então que dó que está também aqui ele está em satélite até esse lugar ou seja ele não ultrapassa esse limite de fá sustenido abaixo e fá sustenido acima ele orbita aqui e vai comungando com as frequências que estão à sua volta seria dó si ré lá sol fá no fá se ele ultrapassar ele já vai entrar no outro polo que é exatamente esse polo abaixo então dó ora estará no tom de fá ora no tom de sol sendo que não é a escala o fá sustenido divide exatamente seis graus para um lado de dó e seis graus para o outro lado de dó essa igualdade seis seis é inaceitável porque magneticamente esses polos se retraem no caso aqui faço tunido faço tunido então são dois satélites que giram ora a força está com esse ora a força está com esse Schoenberg no livro de harmonia ele fala que dó contém sol que é a quinta da série harmônica mas aí ele pergunta então quem contém dó e aí é fá então dó contém sol mas fá contém dó então este se apega subindo este se apega no dó de baixo para cima lembrando que há sempre duas oitavas estão que no do 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 do